Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje nós vamos conhecer alguns jogos de luta 2D que foram lançados no Playstation, mas não no Sega Saturn Alguns destes jogos citados neste vídeo foram lançados também em outros consoles, como o Neo Geo CD e o Dreamcast, por exemplo Mas o foco do vídeo são os jogos de luta em 2D que foram lançados no Playstation, mas que não foram lançados no Saturn Que era considerada a plataforma mais indicada para esse estilo de jogo, mas que curiosamente não teve versões de alguns destes jogos para ele Esse vídeo deu bastante trabalho para ser produzido, por isso humildemente eu peço que você já deixe o seu like E caso não esteja inscrito, se inscreva no canal, pois isso ajuda bastante e nos incentiva a continuar também né Guilty Gear foi lançado em 1998 exclusivamente para o Playstation Isso significa que não existe versão deste jogo nem para os arcades, só mesmo para o Playstation Ele é um jogo de luta criado pela ArcSystems Works, que foi fundada por ex-membros da SNK Ele foi o primeiro jogo de luta desta empresa e já chegou arrasando Guilty Gear se mostra um jogo de luta 2D com bastante personalidade, trazendo algumas novidades para o gênero Podemos citar um movimento chamado Stand Kill Ele funciona com todos os personagens da mesma maneira Você executa ele fazendo um C para frente, aquele Hadouken do Ryu, na direção do oponente e apertando soco e chute juntos Esse golpe mata o inimigo na hora, inclusive elimina a necessidade do segundo round, independente de quem estava ganhando ou perdendo Fez o comando, o inimigo aceitou, é game over para ele na hora Para se esquivar deste golpe a telão, você deve fazer um C para trás, ou para simplificar, um helicóptero do Ryu Pegou? E apertar também os botões de soco e chute juntos Isso deve ser feito no momento que seu inimigo fizer o Stand Kill, quando a tela ficar vermelha Guilty Gear traz uma grande variedade de golpes para os personagens Com combos arrasadores e com grande diferença na forma de jogar entre cada um dos personagens do jogo Sabe quando você joga um game de luta e tem vários personagens com golpes e combos parecidos? Bem, isso não rola bem aqui Você realmente sente que os personagens são mesmo diferentes uns dos outros Não só na aparência Os gráficos do jogo são muito bons E não quero dizer com isso que são bons para o Playstation Eles são realmente bons A qualidade das animações é muito boa Os cenários são bem feitos E os efeitos visuais são impressionantes Os personagens são grandes E o jogo ainda faz zoom-in e zoom-out Como em Samurai Showdown e Art of Fight Só para tirar mais onda ainda Guilty Gear é, com certeza, um dos mais belos jogos de luta em 2D da geração 32-bit E surpreendeu como uma empresa tão novata, digamos assim Tenha conseguido um nível de acabamento tão alto E o que falar da trilha sonora de Guilty Gear? Sensacional é o mínimo que se pode dizer dela Eu sou fã de heavy metal Então sou até suspeito para comentar nesse quesito As músicas são espetaculares Trazem composições muito inspiradas em bandas como Halloween, Gama Rei, Stratovirus Simplesmente o supra-sumo do speed metal alemão São músicas que empolgam E te dão vontade de sair pulando para cima do inimigo E aplicar aquele combo devastador Você vai querer gravar as músicas para ouvir elas fora do jogo Para apreciá-las melhor Ainda mais se for fã do bom e velho metal como eu As vozes e efeitos sonoros são também um show à parte Fazendo um complemento sensacional a todo espetáculo sonoro que ouvimos Para encerrar, a jogabilidade é sólida Com golpes fáceis de executar E combos bem bacanas Aprender o básico não é difícil Para começar a se divertir aqui Mas se você se dedicar um pouco Vai descobrir que o game Tem uma jogabilidade profunda Com uma curva de aprendizado bem interessante O único porém É o Stunt Kill Pois ele desequilibra bastante a luta É possível desviar dele Mas a execução não é fácil De qualquer forma Foi uma adição interessante Que foi equilibrada nas versões seguintes da série Que hoje é reconhecida como uma das melhores séries De jogos de luta do mundo E ela começou aqui no Playstation 1 Guroni Kenshin Foi um mangá e anime inspirado em Samurai Shodown Um jogo de luta da SNK para o Neo Geo Essa inspiração Rendeu uma pequena briga judicial Entre os criadores do mangá e a SNK Que os acusava de plágio Algum tempo depois A SNK Meike para se vingar Lançou para os arcades O game The Last Blade Ou Gekka no Kenshi Como é chamado no Japão Percebeu a semelhança nos nomes? Bom, ele foi lançado pela SNK Para os arcades e Neo Geo Em 5 de dezembro de 97 E em 25 de fevereiro de 98 Convertido para o Playstation 1 Como você pode ver A conversão saiu bastante rápido no Playstation Apenas 2 meses depois do arcade E para a surpresa de todos O tempo não prejudicou a conversão do Playstation 1 The Last Blade se destaca como uma das melhores conversões de jogos de luta 2D para o console da Sony Trazendo gráficos muito bem feitos para o sistema Os personagens são grandes, detalhados, em páginas, bem animados também no Playstation A câmera se aproxima ou se afasta com o efeito de zoom Como em outros jogos já citados E até o load é suportável As músicas são iguais as do Neo Geo CD E se parecem bastante com as músicas de Samurai Shodown Com temas musicais tipicamente japoneses As vozes e efeitos sonoros se mostram um pouco abafados Mas no geral não há o que reclamar É de conhecimento geral que o Playstation não possui acessórios do tipo Cartucho de expansão de memória RAM Então ele não era o console mais indicado para conversões de jogos de luta 2D mais pesados Digamos assim Mas eis que depois de algumas bolas fora A SNK acertou a mão E converteu, e muito bem O game The Last Blade para o Playstation 1 É lógico que não é uma conversão perfeita E é claro que há cortes nas animações Mas comparado com outros games da SNK para o Playstation Essa aqui é de longe uma das melhores Não há muito o que dizer sobre o game Só que é uma conversão excelente E que se você curte jogos de luta E tem o Playstation 1 Deveria experimentar isso aqui também Vale a pena Esse game foi uma das maiores surpresas já vistas no Playstation 1 Pois trata-se de um jogo da placa CPS3 da Capcom Que ficou famosa por causa dos jogos com animações poderosas nos arcades Como Street Fighter 3, Red Earth e o próprio Jojo Só para comparar O Saturno possuía uma memória RAM maior que a do Playstation E ainda tinha dois tipos de cartuchos de expansão de memória E ele não tem nenhum jogo da placa CPS3 Apenas os consoles da geração seguinte Possuem conversões oficiais de jogos dessa placa Impressionante, não? Impressionante por eles lançarem um jogo da CPS3 no Playstation 1 Bom, isso quer dizer que o jogo deve ter ficado uma bela porcaria no Play 1, não é? Afinal, é um jogo da placa CPS3 É aí que você se engana, jovem gafanhoto Jojo Bizarro Adventure é ótimo do Playstation Traz gráficos excelentes Com ótimas animações também É claro que foram necessários um corte ali e outro aqui Mas na estética geral ficou impressionante Me arrisco a dizer que este é um dos jogos de luta 2D Com a melhor animação do 32-bit da Sony O game é baseado no mangá e anime de mesmo nome Que tem uma legião fiel de fãs E são feitos jogos de luta baseados nele até os dias de hoje Com versões mais novas até para o Playstation 4 Bom, se você curte animes e jogos de luta com combos e personagens bem variados Jojo Bizarro Adventure é uma ótima pedida no Playstation Lançado para Arcades em 6 de setembro de 2000 E para o Dreamcast em 9 de novembro de 2000 Capcom vs SNK É provavelmente a conversão mais improvável de todos os tempos Se converter jogos das placas CPS 2 E do Neo Geo já era um trabalho complicado no Playstation Mas ele até teve um jogo da CPS 3 né O Jojo Bizarro Adventure O que podemos dizer De uma conversão de um jogo da placa Naomi Para o Playstation 1 Isso mesmo Um jogo da placa Naomi no Playstation 1 Cara, tem noção? Isso é incrível! O jogo foi lançado no Play 1 Quase um ano depois do Arcade Em 14 de agosto de 2001 Por conta do atraso O Playstation recebeu a versão Pro Que já estava no Arcade Dreamcast Esse jogo não tem muitas mudanças Para falar a verdade em relação ao jogo original O que eu me lembro Houve apenas a entrada de dois personagens novos O jogo foi desenvolvido pela Client Entertainment E publicado pela Capcom E acredito que deve ter dado muito trabalho para eles Para converter esse game para o 32-bit da Sony Pois era um game bem bonito e colorido na época Com efeito de luzes impressionantes até Ninguém em sã consciência imaginaria Que a Capcom pudesse lançar uma versão desse game No Playstation 1 Bom, mas vamos analisar como saiu a versão Os gráficos no geral estão bons Ficando muito parecidos com a versão do Dreamcast Porém, como já era de se esperar Foram feitos cortes nas animações dos personagens Mas vou te falar que as animações ficaram até boas Levando em conta a diferença técnica entre a placa Naomi E o hardware do Play 1 O jogo traz todos os personagens da versão do Dreamcast E todos os cenários também Inclusive com animações de entrada em alguns cenários Bem legal A única bronca é que as magias e golpes Os efeitos de luzes ficaram com um aspecto meio apadradado Assim como era visto em outras conversões do Play 1 Como o Samurai Shodown 4 As músicas são as mesmas das outras versões E os efeitos sonoros e vozes estão todos lá também Com uma certa quedinha na qualidade, mas está tudo lá O jogo possui um tempo de carregamento um pouco grande E isso irrita um pouco, mas estamos falando de um jogo de arcade De uma placa muito, mas muito mais potente que o Play 1 Então temos que dar uma colher de chá, né? A jogabilidade é boa Os comandos respondem bem E você não terá dificuldade para encaixar seus combos Porém, a velocidade do jogo foi reduzida Inclusive, é possível sentir alguns slowdowns durante a jogatina Nada que estraga a experiência de jogar Mas acontecem e são até um pouco frequentes No geral, podemos dizer que este jogo Ao lado de Jojo Bizarre Adventure É a conversão mais ambiciosa do Play 1 Mas a Capcom conseguiu praticamente um milagre aqui Sem exagero algum Muito mais que em Marvel vs Capcom E mais até do que em Jojo Bizarre Adventure Lançar um jogo de luta 2D tão potente no Playstation 1 Que não tinha expansor de memória Nem qualquer acessório para aumentar sua potência Não era o trabalho para qualquer um Vale muito a pena conhecer esta pérola perdida do Playstation Mesmo que você não curta muito o gênero Apenas para apreciar esse trabalho incrível da Capcom Algo para se aplaudir de pé mesmo Eu recomendo galera Capcom vs SNK É com certeza um dos melhores jogos de luta 2D do Playstation Não tenha dúvida Bom galera, por hoje é isso aí Espero que vocês tenham gostado E não esqueçam de deixar aquele like maroto Para ajudar o canal E se não está inscrito Se inscreva aqui no canal, ok? Deixe aí nos comentários As suas opiniões e informações adicionais Caso eu tenha esquecido de algum detalhe, ok? Agradeço por você ter assistido até aqui E nos vemos no próximo vídeo Grande abraço galera Tchau 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 tchau